O que se faz da cimeira do Lomé? Eu penso que a cimeira extraordinária da CDAO foi mais uma oportunidade concedida à Guiné-Bissau. O conjunto de resoluções que dali saiu devem permitir desbloquear a aplicação do acordo do Conacri e cria o ambiente necessário para que as forças políticas ativas da Guiné-Bissau possam cumprir o calendário eleitoral de 2018 e reforçar o Estado de Direito Democrático para que o novo ciclo seja, de facto, isento do conjunto de perturbações que temos conhecido durante esta legislatura. Com este consenso, estão criadas as condições para o país retomar a normalidade constitucional? Eu penso que sim. Temos que lamentar que seja necessário uma cimeira extraordinária de uma organização sobre o jornal, mesmo sendo membros dessa organização, mas isto devia ser um compromisso de todos os políticos, de todos os atores políticos. Portanto, eu penso que a cimeira lembra-nos que o Estado de Direito Democrático só se faz com leis e, portanto, ficam criadas as condições para esse efeito. Como é que vai ser formado o governo da Arte César? Eu penso que o acordo do Conacri já define isso. Se nós formos capazes de evitar mobilizar mais discussões, mais tentativas de análises de tropadas. Ou seja, vamos ser positivos. Vamos acreditar que aquilo que não entendíamos ficou esclarecido com esta cimeira extraordinária. Vamos provar que somos capazes de um diálogo que interprete corretamente e de forma justa aquilo que são os preceitos legais. E vamos tentar evitar que haja mais intervenções de outras estruturas internacionais a lembrar-nos aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que é a nossa incumbência. Apesar do Dr. Aristides foi figura de consenso, mas isso satisfaz ao PAIGC? O PAIGC, durante esta legislatura e, infelizmente, durante este período de crise, deu sempre provas da sua abertura, do seu compromisso em promover a paz e o entendimento entre todas as partes. E, portanto, quando começou-se a falar da necessidade de um novo exercício, procurando o novo nome do consenso, o PAIGC convidado a apresentar o nome como proposta para o primeiro-ministro, o PAIGC convidou o PRS a sugerir três nomes, a partir do qual o PAIGC iria escolher a proposta de candidatura. Eu penso que não pode haver prova mais evidente do à vontade do PAIGC de que, em matérias desta natureza, não se trata de intenções, escolhas, preferências. Trata-se de colocar a Guiné-Bissau e o interesse dos guineenses em primeiro lugar. E nós demos prova dessa à vontade. Obrigado. Obrigado.